O dia 25 de julho de 2004, 17h30 da tarde, estou dando início a investigação, a procura do cantor desaparecido, mesmo nessa hora da tarde tudo é possível. Alô, Sheila? Alô, Sheila? Alô, repórter Sheila? Aqui que está falando, eu tenho Steve Quindim, vou precisar dos seus serviços. Aonde posso encontrá-lo? No seu escritório? Estarei aí em 5 minutos. Aguarde. Sai da direita, outra lá na câmera, o soltário, o soltaio, o sol bem esquerdo, a demaço para o Brasil, como na hora do lado esquerdo. Que porcaria essa transmissão da televisão é. Que dificuldade para filmar a bola, meu amigo. Porra. Música Sheila Colomy era um excêntrico repórter que, cansado de trabalhar em telejornais, passou a auxiliar detetives em investigações. Ok, vamos lá então. Música Filma todo o cheiro. Filma todos os detalhes. Olha a fita aí. Filma aquele ali. Aquele marginal. O que é isso, porra? Ô meu, chega aí. Tá levando o que, porra? Solta. Ei, Siri. Solta aí. Pode deixar que eu conheço. Eu estou procurando o Vander Wildner. Vander Wildner? É, esse aí mesmo. É a informação que eu quero. É essa mesmo, Sheila. Você conhece as regras, detetive. Tome. Isso deve bastar. Tomei lá. É? Tchau, tchau. O acidente era um cabaré na esquina do Oswaldo Aranha, frequentado por pessoas dos mais variados naipes. Eu e Sheila passamos a apertar alguns frequentadores e todos nos diziam a mesma coisa. Essa noite haveria um show dos replicantes, a banda do cantor desaparecido. Resolvemos dar um pulo no camarim. Eu nunca vi esse cantor! Eu nunca vi esse cantor! Vander foi para a Vortex, onde o sol já virou uma. Vander, não sei. Vander, mulheres? Não sei, mulheres. Muitas mulheres. Ele aparece hoje? Aonde? No palco. Muito estranho. Vander, mulheres. Muitas mulheres. As mulheres são suspeitas. Sabia disso, Sheila. Eu bolei o plano, Sheila. O plano é o seguinte. Vou tentar me aproximar o máximo possível das suspeitas, enquanto elas estão distraídas, cantando no palco. Tu segura as pontas, circula por aí, que eu vou tentar tirar o serviço delas, lá, direto. A gente vai se aproximar o máximo possível das suas mãos. A CIDADE NO BRASIL 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 A última vez ele estava na esquina aqui onde era o antigo a funerária observando o mar ao longe tem visto ele ultimamente? Alguém viu o Vander aí no meio? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL